O Fábio Bola enfiada na frente para o Marion, está valendo, entrou na área, bateu com o pé esquerdo, bateu fraquinho E ela ficou com o Fábio Todo mundo olhou para o Bandeira para saber se a situação do Marion era legal Ele tentou tocar de leve, talvez tentando encobrir o Fábio, praticamente recuou a bola para o Fábio Tinha canela na bola do Leonardo Silva, mas funcionou Aí o Julio Batista na frente para o William, recebeu, bateu no lado de fora da rede Na melhor chance do Cruzeiro até agora do jogo Olha lá, o William, Julio Batista de primeira para o William, para o pé canhoto Estava lá fechando o canto, o Vitor enviou a bola bater na rede pelo lado de fora Mais uma vez Fazia tempo que o Cruzeiro não conseguia encaixar uma jogada, ia ser muito bem encaixado Passe rápido, ele buscou o lado direito do Vitor, porque o Vitor estava fechando bem Se ele tentasse um chute cruzado, provavelmente ele ia errar Entrega para o Ceará, ameaça cruzar Toca atrás com o Lucas Silva Deu uma cavadinha na bola, mandou para a área E o Vitor, Ricardo Goulart, emendou E a bola saiu A bola sobrou nos pés do Ricardo Goulart Dentro da área Olha lá, primeira posição do Ricardo Goulart na hora do cruzamento Aí vem a bola por cima O Vitor tira O Ricardo Goulart domina E bate para o gol, a bola saiu ali A menos de um metro do gol Primeiro, queria uma análise do Márcio sobre a posição do Ricardo Goulart Lance normal, ele não participa no primeiro lance Ele vai participar da segunda jogada, que já é outra jogada Tudo legal, não houve falta no Vitor Não houve impedimento, segue o jogo Apita o Artro com 47 E encerra Devendo aí um minutinho no primeiro tempo Olha os jogadores do Cruzeiro também reclamando com a arbitragem O Júlio Batista Vai todo mundo falar lá com o Artro O Márcio disse que ele gosta de conversar Tem aí uma reunião, uma convenção Fica tudo bem aí ao fim do primeiro tempo E o Jô continua sentindo O médico do Atlético, o Dr. Rodrigo Lasmar Já foi saber com o Jô Qual a real situação do atacante do Atlético Vai ter 15 minutos para tentar se recuperar E voltar para o segundo tempo Jogadores do Cruzeiro vão deixando o campo Jogadores do Atlético também O próprio Marcelo Oliveira, o técnico do Cruzeiro Faz questão de conversar com o Artro Tenta um diálogo lá com o Francisco Carlos do Nascimento Sobe lá o Jô, raspa de cabeça Para o Marion na frente Vai para cima Entra na área Faz bola Jogada Tocou Tardelli Para fora Para fora, para fora na grande jogada do Marion Deixou o Tardelli à vontade para marcar Olha o Marion, desbravou a defesa Fez o mais difícil Tardelli pegou de primeira E jogou à esquerda do gol defendido pelo Vitor De novo Que visão do Marion Que grande jogada E a chance incrivelmente desperdiçada pelo Tardelli O Tardelli pediu a bola O Marion levantou a cabeça Encaixou a bola nele Essa jogada vai acontecer 200 vezes O Tardelli vai fazer 199 gols No Atlético tinha também o Ronaldinho Gaúcho Que acabou não sendo escalado, poupado nesse jogo Sentindo dores no pé direito Aí o Ceará vem a bola para a área Soltou o Vitor Ricardo Goulart manda para fora O Vitor ia saltando E o Ricardo Goulart, olha lá Apareceu para pegar de primeira O Vitor tenta tirar A bola explode no Ricardo Goulart e vai embora Outra vez a pedalada do Ceará Como tentou tirar o Vitor E já ia se complicando O William e o Leandro Donizete estão se estranhando, Rogério Olha a bola do Guilherme na frente Alex Silva está valendo Bateu Fábio defendeu O Jô queria a bola para trás O Alex Silva tentou bater para o gol Olha lá a posição do Alex Silva na hora do passe, Márcio E olha aí Legal A opção que ele tinha do passe Ele resolveu arriscar para o gol O Jô enlouqueceu ele Queria a bola Escanteio cobrado Tardelli Tocou para o Guilherme Já na área Limpou para bater Fábio Espalmou O Cruzeiro deixou o Guilherme Livre, livre na área Ele obrigou o Fábio a fazer Uma boa defesa Levantou na área Para o Marcelo Moreno Foi disputar a bola Com o Leonardo Silva E acabou cometendo falta Agora está no chão o Moreno Discutiu ali com o Marcos Rocha O Marcos vai dar cartão para o Marcos Rocha Amarelo para o Marcos Rocha Será que vai pintar para o Moreno também? Tem que dar Olha aí A disputa entre os dois Foram protagonistas de tudo isso Você está vendo a repetição Esse lance aí, ó, Marcio E já pintou o amarelo para o... Ritor também Para o Marcelo Moreno E para o Vitor E para o Vitor que saiu para reclamar Então ele fez uma opção durante todo o primeiro tempo Para não dar um cartão Aí no final do jogo agora Dá um monte de cartão A gente não entende isso Dois já crescem Que é pouco também O jogo ficou muito paralisado no segundo tempo O que houve mais no segundo tempo Foi paralisação Carlos com o Mike Vários focos de discussão aí em campo O Jô também foi lá Botou o dedo na cara do Mike O Carlos está irritado O juiz viu agora, mano O Bandeira está lá no meio de campo Ele não estava nem vendo Ela mandou tocar a falta Até o Bandeira entrou ali para separar, né? Para acalmar os ânimos 45 Estamos nos acréscimos Não gostei da atuação do Francisco Carlos Nascimento Rogério